Tudo bem com vocês? Eu sou o Derek, estou aqui com mais um vídeo E é isso aí, estamos aqui de novo, estamos aqui mais uma vez O que é isso, Derek? Você está alegre? Alegre? Não, não estou alegre, meu comparecido Não estou alegre, meu amigo Não é alegria É empolgação por gravar, entendeu? Não me pergunte por que, tá ligado? Se alguém percebeu o motivo Será que alguém percebeu o motivo de eu estar mais empolgado para gravar? Eu não vou dizer o motivo É só você ficar com os ouvidos atentos E perceber se tem alguma coisa diferente nos meus vídeos agora Será que alguma coisa está melhor do que estava antes nos meus vídeos? E aí, será? Hein? Eu não vou falar o que é Se alguém percebeu o que é Pode comentar Mas eu não vou dizer o que é Só posso dizer que eu estou mais empolgado para gravar Porque agora está um pouco melhor Mas o que está melhor? Aí isso fica a critério de você descobrir o que é Porque eu não vou dizer Bom, continuando O vídeo de hoje Nós iremos falar Nós iremos debater Não, não vamos debater Nós iremos apenas falar Irei falar mais histórias sobre mim Porque o intuito do canal é falar sobre mim e a pessoa E algumas vezes a gente fala sobre coisas Não só sobre mim Obviamente, né? Em raras ocasiões Então hoje Irei contar uma pequena historinha Que não vai ser muito longa Só estou prolongando o início Para ficar longo o vídeo Um pouquinho Mas beleza Hoje nós iremos falar Do jogo que eu amava jogar Nos dias de domingo Exatamente Eu tinha um jogo específico que eu jogava só no domingo Como eu já falei Do jogo que eu tinha mais medo de jogar de noite Que foi do Resident Evil Resident Evil 4 Agora eu vou falar do jogo que eu gostava de jogar no domingo Que tipo assim Todo domingo eu jogava esse jogo Tipo Eu podia zerar o jogo Que no próximo domingo Eu jogava ele de novo Por que disso? Cara Porque é bom pra caralho Eu amava esse jogo Mas até hoje Ah é, né? Eu já também Eu também já falei, né? Do jogo que eu amava jogar Né? Em que eu sempre jogava No... No... Como é que é? No Natal, né? Que eu... Que eu virava Jogando aquele jogo no Natal Então tipo Esse entra nessa categoria também, né? É como se fosse um... É como se fosse obrigatório eu jogar nesse dia, tá ligado? Porque era muito bom É difícil de explicar, tá ligado? Quando você tem um jogo específico pra certo dia Tá ligado? Não que o... Que esse jogo que eu vou citar aqui Eu jogava ele Só no domingo Não Tinha outros dias de semana que eu jogava ele Mas eu... Mas todo domingo Era tipo uma tradição pra mim Era isso Era uma tradição Eu jogar ele no domingo Não me pergunte por quê Eu só sei que quando eu jogava ele no domingo Me passava uma vibe muito doida Tipo Muito melhor, tá ligado? É meio complicado de falar sobre isso Mas tipo É bizarro, tá ligado? Se você Tem um jogo que você joga Muito em tal dia Você vai entender Esse sentimento Que não dá pra explicar com palavras, entendeu? Tipo É só você Tendo esse mesmo sentimento Pra você Saber como é Mas eu Falar em palavras O sentimento não dá, tá ligado? Você tem que sentir esse sentimento Pra saber como que é Mas então Qual que era o jogo, Derek? Vamos lá O jogo Era o maravilhoso O espetacular Um dos jogos mais difíceis Do Play 2 Né E Um dos mais bonitos Pra época, obviamente, né Eu considero esse jogo Muito bonito até hoje, né Que era o nosso Famigerado Nosso maravilhoso FPS O melhor FPS De Play 2 Que existe Se existe o melhor Desconheço E se mesmo que exista Discordo Porque o melhor É O Black 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 é o melhor Jogo Que existe Para Play 2 No Assim No intuito de jogos De tiro FPS, etc Ele é o melhor Claro Tem vários que são Outros melhores Tipo Medalha de Honra Né Medalha de Honra Call of Duty Tinha um Call of Duty Que eu jogava no No Play 2 Que eu gostava pra caralho E Tinha o Killzone Também O Killzone Tinha um Killzone Que eu jogava No Play 2 Que eu gostava Pra caralho Também E Ah, tem vários Outros Assim, né Que são bons Jogos de tiro Mas os que eu lembro São esses Mas o melhor O melhor jogo De tiro Pra mim O melhor FPS Do Play 2 Sem dúvida É o Black E sempre vai ser Porque o Black É Cara Né Na época O jogo era bonitão Hoje em dia Tem pessoas que podem achar Que ele é feio, né Mas pra mim Eu acho ele bonito Até hoje É porque eu sou o tipo de pessoa Que não me importo Com gráfico de jogo Né O jogo pra mim Pode ser pixelado Pra caralho Pode ser um jogo antigo Pra caralho Se eu jogar e gostar É o que vale Eu não me importo Com gráfico de jogo Então tipo Né Eu tô cagando pra gráfico Eu acho foda Tudo que é gráfico de jogo Gráfico retrô Né De Play 1 Essas porra Tipo Pô Vocês tão cansados de ver Eu gravando Vídeo Botando de fundo, né Gravando e botando de fundo Vídeo Alguns jogos aí Do Mortal Kombat Tá ligado Tipo Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat 3 Eu gosto pra caralho Esse jogo É difícil Gosto pra caralho Só sei jogar com Sub-Zero Óbvio, né Meu personagem favorito E tipo Pô Aquele jogo ali Ele é velho pra caralho Tu vê E aí tu vê a qualidade dele, né Não é um HD Mas eu acho bonito Esse jogo Mesmo assim É impressionante Eu acho bonito mesmo Outro jogo Que eu posso citar assim É Que também eu gravo ali É tipo aqueles Os jogos ali de luta Tipo tem um jogo ali Que eu duvido Que alguém Que as pessoas hoje em dia conheçam, né Que é aquele jogo do X-Men Que eu gravei ali Em um vídeo que eu botei, tá ligado De fundo O jogo do X-Men Aquele jogo É jogo de filprayama, mano Tá ligado É jogo arcade Né De arcade Filprayama e essas porra Né E eu gosto daquele jogo E é tipo É o tipo de jogo que é difícil Porque eu não sei mandar os golpes Entendeu Tipo eu só sei Lutar na porrada Mas A gente fala de mais jogos Assim Em outro vídeo Vamos focar aqui no Black Então Por que que eu jogava muito Black No domingo Assim Eu não sei Como explicar Como eu já falei Mas o sentimento Era muito bom Quando eu tava jogando No domingo Não que quando eu jogasse Outro dia Eu não tinha um sentimento bom Mas no domingo Era bem mais diferente Tipo eu acordava Assim né Ou ficava Ou não dormia Daí Eu botava ali de manhã cedo Black ali E jogava E ficava jogando Até a hora do almoço E daí dava a hora do almoço Eu meio que pausava ali Dava uma pausa ali Porque eu não tinha cartão de memória Nunca tive cartão de memória No meu Play 2 Aí eu não conseguia salvar o jogo Então tipo Se eu não zerasse No dia Eu tava fodido Porque eu ia ter que começar o jogo Tudo de novo E teve muito jogo Que eu nunca zerei Por causa disso Então né Aí beleza Eu pausava o Black ali E ia comer Deixava a TV ligada com o Black né E Ia ali né De boa ali E daí E as vezes eu pegava o controle E continuava jogando né Comia Pegava um servidona ali Moitinha na boca E continuava jogando Aí beleza Jogava o Black E continuava Mas assim Lembra que eu falei Eu não tinha memória e card Né Então Eu nunca zerei vários jogos E em um desses jogos É o Black E pra vocês terem noção Muitos anos depois né Eu fui ver A campanha completa do Black Porque hoje em dia Eu não tenho mais Play 2 né Porque o meu estragou E Teria Obviamente hoje em dia Eu teria fácil um Play 2 E estaria feliz Tá ligado Com o Play 2 Tá ligado Eu estaria felizão Se eu tivesse um Play 2 Cara eu já sou Eu fico maior feliz Só de jogar jogos Esses jogos que eu jogo tipo Street Fighter Jogo antigo pra caralho Eu tô nem aí cara Tá ligado Eu tô jogando videogame Dane-se Não importa se o jogo é velho Tá ligado Não importa se o videogame Também é velho Dane-se O que eu tava falando mesmo Já esqueci o que eu tava falando Mas assim É O Black eu não zerei ele Mas Aí né Teve uma Né Depois de alguns anos né Eu peguei e fui ver A campanha completa do Black No Youtube né Aí Eu percebi Eu percebi Que Uma vez Que eu tava jogando Black Eu não lembro se foi a última vez Não sei Eu quase Zerei o Black Sabe Eu quase zerei ele Só que eu não Terminei o jogo Porque eu desliguei ele Né Acabei desligando Porque Eu tava jogando ali Há muito Tipo assim Eu não tinha desligado O negócio assim Por muito tempo aí né Tava muitas horas ali E eu acabei Desligando E depois que eu fui ver Depois de muitos anos Eu fui ver A campanha completa Eu percebi Cara Eu parei De jogar Em tal Tipo assim Eu vou dizer época né Tal época assim Eu parei de jogar Ano sei lá Né Uma vez eu parei de jogar o Black E eu tava nessa fase E a fase que eu tava Era a penúltima Fase Do Black Então Só faltava uma fase Pra mim zerar o jogo E aí você para e pensa Se eu tivesse jogado Por mais alguma Mais algumas horas Eu poderia Ter zerado o Black E eu não zerei E eu E eu quando eu vi o vídeo Eu fiquei muito puto Né Da campanha Porque eu peguei Puta merda Cara Eu podia finalmente Ter zerado o Black Um jogo Ia ser um dos poucos jogos Que eu zerei no Play 2 Né Um dos poucos jogos Que eu zerei na minha vida Entendeu E E eu não zerei Do que? De burrice Mas também Naquela época Eu não tinha internet Essas porra Tá ligado Eu ia na Longhouse ainda Então tipo Não ficava pesquisando Sobre isso Não na verdade Nessa época Eu não ia na Longhouse Mais porque como eu tinha Play 2 Eu parei de ir na Longhouse Então Né Não tinha mais motivo Pra mim na Longhouse Sendo que eu tinha Um videogame em casa Aí beleza né Eu fiquei mó puto Quando eu vi isso Porque eu podia Ter zerado o Black Tá ligado E até hoje Eu não zerei o Black Mas um dia Um dia se eu comprar Um Play 2 de novo Ou se alguém me emprestar Um Play 2 Um amigo aí Dane-se Né Eu vou Zerar o Black Cara Vou zerar o Black Tá ligado Bizarro Mas assim Me diz aí Bom Eu sei que ninguém Vai falar mais né Você tem algum jogo Favorito Sei lá Um jogo que Tenha esse mesmo sentimento Não precisa ser um jogo Que você joga Em tal dia específico Assim Que você tenha esse sentimento Pode ser qualquer tipo de jogo Eu tenho vários jogos Que eu tenho um sentimento Muito grande Né O exemplo aqui É o Black E principalmente O meu querido GTA San Andreas Ou San Andreas Dane-se né Né Com o meu querido Sidney Mano Né Porra Se eu Se eu for contar a cada História que eu tenho De momentos muito bons Jogando Felizes assim Jogando Eu E o meu primo Principalmente né O GTA San Andreas Caralho velho Vai render um vídeo Vou fazer uma hora Uma hora eu faço E é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Né E aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreve aí no canal né Pra dar uma moral aqui Pra este emo desocupado Que só faz vídeos Porque gosta né Está fazendo isso porque gosta E Até o próximo vídeo E um abraço Do seu Querido emo E eu fui E um abraço E um abraço